Música 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 E com certeza vou ver o lugar Não deixe da intensidade, da merecidade Já vou, já vou! Hoje é a X da minha, uma corrente de fé Que traz a sua xíria Se eu falo nessa harmonia A alegria e a sua cora Hoje é a X da minha, uma corrente de fé Que traz a polícia Hoje é a polícia, uma corrente de fé A alegria e a sua cora Hoje é a X da minha, uma corrente de fé E a X da minha, uma corrente de fé Que traz a violência, da mí me designa Já vou, já vou, já vou, já vou! Já vou, já vou, já vou! A ação e a ser feliz A que eu jáoyu nasce, em boa E o mundo de vencer com o povo É a nossa vitória da história Direitos e passagens e mortais Seremos e passagens como lá O cantor do reto, o reto do Vê a manhã, vem cá pra dar Com a semente que faltou A inventar de confissão Vê a manhã, vem cá pra dar Com a semente que faltou A inventar de confissão O sol do alimento revela A sabedoria da pele amarela No meio continente a devoção É como o grão, o ex-ébio O paraíso da raça vermelha É o direito de vencer E com certeza vou ver O lugar do berço de intensidade Pra ver a cidade esforçada Hoje a gente também é Uma palmetida e praça, amor e lugar São Paulo é só a alegria A alegria e toda a cor Hoje a gente também é Glória a minha história Direitos e passagens e mortais Estreitos e passagens e mortais Colocando o reto, o reto, o ouro Vê a manhã, vem cá pra dar Com a semente que faltou Na liberdade conquistar Colocando o reto, o reto, o ouro Vê a manhã, vem cá pra dar Com a semente que faltou Na liberdade conquistar E o sol O sol do dia de revela A sabedoria da velha amarela O meu continente é Salve a manhã A rave com temporeza E com a semente que faltou Vê a manhã, vem cá pra dar Com a semente que faltou A felicidade que faltou Hoje a gente também é Uma corrente de fé Que traz amor e lugar O seu palmo é só a alegria A alegria e toda a cor Hoje a gente também é Que traz amor e lugar O seu palmo é só a alegria O seu palmo é só a alegria A força que eu sempre perdi Viajei no universo ultimão E o novo dia da velha amarela O meu continente é a devoção O meu povo da água A serra e o meu povo O meu aviso da nossa bebe É o espelho, a beleza amarela Na ave com temporeza E com certeza vou ver O meu aviso da diversidade Pra ver a cidade Hoje a gente também é Uma corrente de fé Que traz amor e lugar O seu palmo é só a alegria A alegria e toda a cor Hoje a gente também é Uma corrente de fé A alegria e toda a cor O meu dia O dia já existia Que não tem magia No meio feliz A chegada foi puxada Na verdade Se não tem volta A resposta que eu sempre perdi Viajei no universo ultimão E o mundo de pedaços do amor E o mundo de pedaços do amor É a nossa bebe E a nossa bebe E a nossa bebe A alegria e toda a cor A nossa bebe O amor é o homem, a alegria das flores Olha o dia, o dia, já não existia É tarde, mas dia do tempo feliz A gente era tão puro e buscada Para o verdade de Deus eu não quero encontrar A resposta que eu sempre quis Viajei no universo, não te vou E o mundo te mexe com o amor Amando-se, glória da história Vinhentos e raças e potais Vinhentos e máscara de tudo Herói ouvidão, a vida é impirante Canto asas, a imagem e a realidade Sonho, ilusão, ser personagem Herói ouvidão, a vida é impirante Canto asas, a imagem e a realidade Bandeiras, bandeiras, bandeiras irão pervoar O céu do oriente, uma estrela brilhar Essa é a chama da paz A missão dos seus ancestrais De lá pra cá eu te vi voar Cruza proteiras do céu A missão dos seus ancestrais do céu A missão dos seus ancestrais do céu